E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Vambora. O Cid... O Cid mandou a gente voltar pra Baron pra dar um upgrade na Enterprise, né? Então é isso que a gente vai fazer, cara. Vamo voltar. Ahn... Baron é bem aqui em cima, né? Aê, vambora. Pera, a gente tem que avisar a mulher dele, não? Será que tem diálogo na casa do Cid? Será que se a gente chegar na casa do Cid e conversar com a... Acho que é filha ou esposa dele. Que ele morreu. Vamo só primeiro ver uns negócios aqui pra comprar. E de um vídeo pro outro eu fui ficando sem... Sem recurso, eu não tava percebendo. Colírio, antídoto. Barraca. Acho que tá bom. Quem é essa mulher aqui? Ahnã, viajar pra longe, caguei. Eu quero ir na casa do Cid e ver o que que... O que que tem de diálogo. Não é essa casa aqui. Ahn... Acho que é essa casa aqui que é a do Cid. Ahnão, aqui... Aqui é a entrada do castelo. A casa do Cid acho que é aqui em cima, mano. Ahnão, 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 vamos ver o que que ela fala. Como está o meu pai? Aposto que anda brincando com a aeronave dele por aí de novo. Maluco. Não tem diálogo. Caramba, mano. E tem a mulher do Yang também, né? Caramba, coitada das... A filha ficou sem pai e a mulher ficou sem marido. Vamos lá. A gente tem que ir até a torre ali do lado. E eu acho que falar com... Com os caras do Cid. Às vezes eu ouço a voz do falecido rei ecoando lá de baixo. Será que esse castelo é assombrado? O quê? A voz do rei ecoando de lá de baixo. Que bagulho é esse? Lá de baixo é onde? Como assim, mano? A voz do falecido rei. Ah, é. O Golbis matou o rei, né? Ah lá, as crianças. Será que dá pra soltar? Não tem como, mano. Ah, não. Não tem como soltar os dois do feitiço, cara. Nunca mais os monstros vão dominar. Ah, mano. Eu tava me recuperando da morte do Cid. Daí eu lembrei dos gêmeos aqui petrificados, cara. Piorou a situação. Vamos lá. Vamos pro outro lado aqui. O pessoal do Cid fica pra cá, não fica? É pra cá. Dá pra ver os mecânicos ali de macacão ali. Pô, tem uma passada. Olha aqui. Olha só. Olha. Eu não tinha visto isso aqui. Éter. Éter. Chifre de unicórnio. Pena. Pena. Chifre de unicórnio. 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 Vambora. Olá, Céssio. O chefe mandou a gente instalar esse gancho na Enterprise. Vai ser rapidinho. Beleza. Um gancho. Um gancho na Enterprise. Caramba, mano. Os mecânicos topzera, ó. Os melhores mecânicos... Prontinho. Agora você pode içar e carregar o aerobot. Ah. Pire a Enterprise sobre o aerobot e aperte confirmar para içá-lo e abaixá-lo. Agora vocês podem ir a praticamente qualquer lugar. Até a caverna de Eblon, que leva a Torre de Babel. Para subir a bordo do aerobot, basta aproximá-lo da água rasa. Ah, legal. Tem uma coisa que eu preciso contar a vocês. É sobre o Cid. Ele é impossível. Sim, sabemos disso. Com toda aquela energia insana. Duvido que um dia ele morra. Ninguém pode com ele. Temos que voltar ao trabalho. Mas boa sorte para vocês. Maluco, não deu para contar. Não deu para contar que o Cid morreu. Beleza. Então o nosso aerobot, que ficou parado lá em cima, pode ser içado agora. Como é que eu uso? Pera aí. Qual que é o botão? Qual que é o botão que a gente usa para içar essa parada? Acho que é só chegar perto do aerobot que a gente puxa ele. Olha lá. Ah, olha que legal, cara. Ah. 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 Então a gente pode ir para qualquer lugar com isso aqui agora, né? Tá bom. Não tem nada aqui. Eu vou ficar de olho para ver se não tem lugares secretos. No Final Fantasy 3 tinha uns sumons secretos para a gente procurar, né? Eu acho que a história de Final Fantasy 4 não é tão grande quanto a do 3. Ela tem muita reviravolta. Mas ela não é tão grande quanto a do 3. Eu estou gostando da história. Está muito boa. Que lugar é esse aqui, hein? Oh, cacete. Ah, eu me lembro desse castelo aqui. Eu tive aqui, não tive? Castelo de Eblon. Eu acho que eu vou dar uma olhada nesse castelo agora. Eu tive aqui... Uma vez, eu só não entrei. Acho que no vídeo passado, né? Opa! Bigode de cor... Olha só! Não dá para pegar esse tesouro, não? Ah, lá! Super poção. Sandália de Hermes e Renato. Tem um baú ali. Ampulheta de prata. Como é que pega? Maluco? Éter. Éter. Monstro. Eita! Três amazonenses. Maluco, olha o dano que os amazonenses dão. Caramba! O veneno deu zero. Eles são imunes a veneno. Caraca, é muita porrada. Meu Deus do céu! Caraca, que bicho forte da porra, velho! Cara, magia não dá dano no bicho. Não acredito. Magia não dá dano. Nossa senhora! Será que o fogo dá dano? É, magia não dá... Nossa, cara! Esse lugar é muito nível alto, cara. Para eu estar aqui. Ainda bem que eu não vim aqui no vídeo passado. Eu ia morrer. Só porrada mata esse bicho, cara. Que isso? Maçã prateada. O que essa porra faz? Acrescenta 50 nos pontos de vida. Pronto. Ok. A gente está meio... Está safe aqui por enquanto. Vamos lá, vamos vir aqui. Ah, saímos do castelo? Não, espera aí. Vamos voltar lá para dentro. Tem coisa para a gente olhar desse lado aqui. Mesmo eu sabendo que eu posso morrer... A gente olha. Não, não, não. Não, não. Não dá para passar. Opa! Olha. Flecha silenciador. Rapaz. A flecha de silenciador é melhor do que a flecha que dá veneno. Opa! Núcleo da bomba. Eita! Como é que eu pego o item que está ali embaixo? Olha lá. Tem um baú ali. Como é que eu pego esse baú? Eu acho que não é agora que pego esse baú. Não é possível, mano. Aqui em cima não tem como. Deixa eu ver. Não parece possível. Quer dizer, aqui parece possível, mas... Quando a gente chega, não parece que é... Não parece que é possível. É, não parece que é possível, mano. Não dá para pegar esse negócio. Ahn... Vamos... Olha só. O castelo está saqueado, mano. O castelo está inteiro saqueado, cara. Que castelo é esse, doido? Será que foi daqui que o vilão saiu? O Golbes? Está abandonado. Sala do trono. Não tem ninguém. Opa! Olha! Calabouço. Chifra de unicórnio. Despertador. Ué! Remove sono de todo mundo isso aqui. Agulha de ouro. Beijo da donzela. Cabana. Ok, mano. Tá bom. É um castelo abandonado, cheio de coisa. Vambora. Creio que não tem nada para pegar aqui. Nenhum clique. Nenhum item para a gente pegar. Vai ficar faltando aquele baú lá. Eu vou ficar devendo aquele baú para vocês. A gente tinha que pegar o carrinho... O barquinho e voar até... Até uma caverna aqui próxima, né? Próxima da torre de Babel, que é aqui. Não tem nenhuma caverna aqui. Nem para cá. Nada. Aqui. Ah! Espera aí. Para baixo. Espera. Como é que eu chego ali? Era só fazer isso aqui, né? Ah! Olha lá. O barquinho. Olha só. Oh! Caverna de Eblon. Ah! O Shuriken? Rapaz! Isso é arma de ninja. Será que vai ter um ninja no jogo para a gente poder recrutar? A classe ninja vai estar presente aqui em Final Fantasy. Quatro? Quatro? Ai, morceguinhos! Morram, morcegos! Ai! Toma! Medicamento? Tá bom. Tomando os medicamentos. Ah! Tem um baú para baixo e o caminho lá para o outro lado. Eita, maluco! Ah! Tudo fraco! Por que é que tudo aqui embaixo é fraco? Presa de vampiro? Isso é o quê? Ah! É um item. Cara, Shuriken é como se fosse um... Uma arma arremessada por... Tá! Bem, eu sei o que é uma Shuriken em jogo. Eu só quero saber se conta como arma... É... Arma normal. Ou se é igual Final Fantasy 3, que é limitada. No Final Fantasy 3, o uso da Shuriken é limitado, né? Ah, vamos lá. Ah, combate. Ó! Quem vem lá? Ah, humanos! Ué! Quem são essas pessoas aqui? Por que tem pessoas aqui embaixo? Vamos dar uma descansada. Ué! Será que é o povo que vivia no castelo? É o povo que vivia no castelo, mano. Vamos falar com eles. Somos o orgulhoso povo de Eblan. Com o nosso castelo destruído, isso é tudo que restou do nosso reino. Ah! Coitados. Estão sem casa, mano. Armadura de gelo. Beleza, estou equipado. Vamos ver o que tem de arma aqui. Ah... Fio de aéreo do lança, kunai... Ah lá, arma de ninja. Boomerang, arco assassino. Caramba, tem arma de ninja aqui, mano. Kunai. Eu não vou vender nem a Shuriken, não. Vou ficar com ela. Aqueles que sobreviveram a ataques estão escondidos aqui. Não sobrou muita comida. Não sei quanto tempo ela vai durar. Maluco. Caramba, refugiados. De onde aquele monstro saiu? Como eles derrotaram o nosso ninjutsu tão facilmente? São ninjas. Não acreditam no terrível destino que recaiu sobre o rei e a rainha. Eu sou o ministro sênior de Eblan. O príncipe não é de medir palavras, mas é um bom homem. Ele foi à torre de Babel para vingar os pais. Maluco! Eu vou proteger a minha mãe. Ninguém vai machucar ela. Vou ter um irmãozinho e uma irmãzinha logo, logo. O príncipe disse que depois que ele derrotar os monstros, vamos poder voltar para o castelo. Ele é um menino muito valente. Que menino, porra? Talvez o ninjutsu de Eblan morra conosco. Seja forte, meu amor. O príncipe, ele está bem? Não, não. Ele deve estar perfeitamente bem. Caramba. É um povo ninja, mas não parecem ninjas. As roupas não parecem roupa de ninja. O príncipe foi fazer o reconhecimento adiante, mas ainda não voltou. Vamos salvar o príncipe. Essa passagem leva à torre de Babel onde fica o centro de operações do Rubicante. Rubi... Ah! Rubicante é aquele ninja que estava a serviço do doutor que a gente matou. Ele foi sozinho... Opa! Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Rubicante estava a serviço do doutor que a gente derrotou no vídeo passado, mano. Caralho, o golem não morre não para trovão? Vamos lá. Pauzão na superposição. Olha só a passagem secreta. Mais ou menos secreta, porque... Agora eu sei para onde a gente vai. A prece não respondida. Isso me deixa meio puto, cara. Pronto. Morre logo. Lagartada forte pra caramba, mano. Nunca vi um negócio assim. Vamos lá. Cura... Por favor, detenha o príncipe. Deter o príncipe, mano. O príncipe vai morrer. Fogo em todos os morgueços. Queima! Burn! Caramba, não saiu a magia da mulher! Não deu dano. Não deu dano. Não deu dano, cara. Mas que merda! Toda hora, morcego! Caralho, toda hora! Morcego, filha da puta! Núcleo de bomba. Ah, o ninja ali. Parece que dá pra ver ele ali, enfrentando o maluco ali, encarando o maluco ali. O príncipe foi atrás do rubicante. Eita porra! Ah, magia de fogo, né? É tudo morto-vivo, mano. Eu poderia atacar fogo nesses zumbis aí. Vai, menino. Ataca fogo. Ou curar eles, né? A cura é uma magia forte. Zumbi não, esqueleto. Agora que eu me liguei. Ah, cabana. Super poção. Super poção. Ah. Quando o príncipe se empolga daquele jeito, ninguém consegue pará-lo. Ah. Pra baixo vai ter baú ali. Tá. Tá certo. Tenha de aranha. Vou matar tudo. Ah, é. Ativou a prece. O fogo não era pra ter saído. Ah, saiu. Não tem problema, não. Acho que os bichos daqui são fracos contra angelo. Ah, pena. Pena de fênix. Será que vai dar muita merda aqui, mano? Será que o rubicante vai dar hit kill na gente? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus dos morcegos, cara. Porra, morcego. Nevasco em todo mundo. Vamos lá. Ah, mais sanguessuga. Meu. Não. Com cegada do caralho. Olha isso, cara. Que negócio chato, cara. Correu. Acabou. Como é que eu pego esses baús aqui no meio? Fiquei curioso. Ah, mano. Não vou pegar nada, não. Caguei. Talvez não seja nem por aqui. Talvez seja por aqui, né? Por esse lado. Pra cá tem coisa. Ah, meu Deus. Vou dar porrada. Espada sangrenta, cara. Cara. Eficaz contra gigantes e flãs. Ela é uma espada boa. Ela é uma espada boa, mas eu não vou usar porque a gente tá forte. Essa espada, ela cura quando a gente bate, né? Olha, dá pra usar. Ah, não. Tá zoada aqui a parada. Vamos lá. Cabana. Dá aquela dormidinha. Pra não dar problema. Caramba. Espada sangrenta no meio da caverna. Ah lá, não dá pra pegar o baú aqui, droga. Ok. Eu vou parar de ir atrás de todos os chests, cara. Vou atrás dos que estão no meu caminho. Morre. Morre tudo. Ó, o príncipe. Rubicante. Finalmente nos encontramos. Eu deveria saber quem é você. Eu sou Ed, príncipe de Eblan. Eblan? Não me lembro de ter escutado esse nome antes. Não importa. Porque você está prestes a morrer. Caralho. Ah lá, o ninja. Caraca. Que técnica fraca. É assim que se faz. Inferno. Maluco. Matou o príncipe. Admito que estou impressionado. Continue treinando. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro. Caraca, mano. O moleque pegou fogo. Ah, levantou ali. Volte aqui. Desmaiou. Você está bem? Não acredito que perdi. Quem é você? Estamos atrás do Rubicante. Assim como você. Fiquem fora disso. Ele é meu. Bem, você claramente não sabe com quem está lidando. Ele é um dos quatro senhores elementais. Você viu a facilidade com que ele subjugou você? Ha! Acha que sou um príncipe covarde? Sou legítimo herdeiro do trono de Eblan. Um reino de antigo renome por seu ninjutsu. Vão embora. Eu posso cuidar dele sozinho. Pare! Sei lá, Yang, Cid. Todos eles se foram. Chega, por favor. Ei. Hidia. Ha! Rubicante é o mais forte dos quatro senhores. Sei que será difícil, mas temos que recuperar os cristais. Certo. Vou deixar vocês participarem da ação. Não gosto de ver uma garota bonita chorando. Ele é bem ousado, Rosa. Ajude-o. Cura. Alá, mano. Está em pé. Obrigado. Então são duas garotas encantadoras. Essa situação não foi de toda ruim, afinal. Certo. Vamos nessa. Ah, ei. Sei não, viu? O Ninja Ed entrou no grupo. Legal, mano. Ed. É bem o nome que combina com o estilo dele. Olha. Eterseco. É bem o nome que combina com o estilo do cara, né? Funais. Ele usa duas funais. Ah, ele pode usar garras, ó. Mas vai dar menos dano, né? Luva Dimitril. Kimono de faixa preta. Boina verde. É, ele está bem equipado. O que ele faz? Atacar ninjutsu. Arremessar. Roubar. Ah, ele tem roubar. Espera aí. Ele é nível 25, cara. Qual o seu problema, mano? Está todo mundo 30 e pouco. What the fuck? Estamos na torre de Babel. Caraca. Mano, esse cara vai morrer, esse ninja. Ele é bem fraquinho. Tomara que a gente dê conta de proteger ele. Como vamos entrar? Hehe, observe. Prontos? Hã? Está bom. Está bom. Está bom, ninja. Está bom. Você fez a gente pular uma roleta de ônibus? Obrigado. Ovo misterioso. Não quero saber o que tem, não. Ah, mano. Fudeu. Uma lâmia morreu. A lâmia pode comandar a mente do grupo inteiro, né? É um perigo. Ainda bem que matamos a desgraçada. Eu pensei que o Ed tivesse uma barba branca, mas é um lenço. Ele é um ninja branco. Ampulheta de prata. Para o meio tem coisa. Vamos pegar o baú no meio. Opa. Aqui não dá para fazer de qualquer jeito, não. Vamos lá. Salta ar. Ninjutsu. Chamas. Vou proteger ele para ele não morrer. Invocar. Titã. Cura mais e mais em geral. Nossa, pouquíssimo dano, mano. Caraca, deixou a mulher paralisada, mano. Vai, Rídia. Caramba, o Ogro não morre com evocações. O Ogro é muito forte. Só toma magia. É, porrada ele. Ah, mano. Fudeu. Fudeu. Como é que pode? Mataram a menina. Caralho. Eita, que se explodiu, maluco. De novo. Caralho. Olha essa emboscada, cara. Que bagulho zoado. Cadê, meu Rez? Maluco. Que bagulho zoado, cara. Esses encontros com esses bichos de bomba. São escrotos. Eles farão Fantasy 2. Vou arremessar a espada ne... Ah, deu bastante dano. Essa magia negra não vai dar dano, né? Agora que eu tô vendo. Vamos a catatonia. Talvez funcione um debuff, alguma coisa. Maluco. Eu tô apanhando que nem uma protistuta. Catatonia funciona. Dá pra utilizar no inimigo. Maluco. Caramba, eu tô defendendo todo mundo. Tem que parar de vir esses encontros assim, mano. Aê, morreu. Às vezes eu esqueço que a rosa dá um dano alto, hein? Olha, mata ogros. É uma lança, é isso? É uma lança. É um machado. Porra, mas o Dragun não usa machado. Vou equipar no Céssio. Pura geral rosa. Vambora. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Cara, esse bicho é muito forte, cara. Esse bicho era forte no Final Fantasy 2. Se ele der uma porrada em quem tá paralisado, a pessoa morre. É a primeira criatura do jogo que eu acredito que é esse pacto com o demônio. Porque não é possível. Ah, não, não, não. É pro meio, obviamente, né? É, obviamente é pro meio. Mas... Vou pegar aquele baú ali. Ah, ogro. Olha aí, o ogro. Nossa! Olha o dano, cara! O dano da mata ogro, mano. Eu não vou nem me preocupar com a Ritia. Beijo de Lilith. O que que isso faz? Quer dizer... Ahn... Acho que eu já sei o que faz. O dano da donzela dá um buff. O de Lilith deve dar um debuff. E lá pra cima não tem nada. Pra cá. Ahn... Eu odeio emboscada, cara. Ahn... Vai tomar porrada. Morreu, desgraçada. Cavaleiro fantasma. O bicho joga bio na gente, cara. Olha a vida que a gente vai perder por turno. Tentou usar de novo. Se fodeu. Filha da mãe, cara. Cura, 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 cura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ahn... Ahn... Ashura. Uau! Isso é uma arma de ninja. Maluca, escatando a mais poderosa do Final Fantasy. Vai! É sempre a lã, minha coitada. Eu posso vir pro meio pra poder me curar, né? Mas o certo é só vazar. Ah, não é não. Não é aqui no meio, não tem nada não. Vou destruir o ovo. Vamos lá. Pronto, destruí o ovo. Sem precisar eclodir ele. Opa! Vou usar uma barraca aqui, vai. Nunca se sabe, né? Se vai precisar ou não de uma barraquinha. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Tem um baú ali no final. Vamos lá pegar ele. Talvez ele seja importante. Nossa! Olha isso, cara. A lã minha é perigosa, mas o Coeur pode dar hit kill na gente. Ahn, eu defendi com geral. Eu esqueci. Ahn, mano. Paralisou o cara errado. Matou o Cécio! Meu... Titã. Finaliza, Titã. Cara, como que mataram o Cécio assim? O bicho usou um Hakai, destruí. Matou o Cécio. Ah lá, ah lá, ah lá. Pronto, tirou. Manipulou ele, tirou ele. Macho, pelado, suado. Pronto, matou as duas. E o ninja aprendeu alguma coisa. Ele aprendeu a imobilizar. Aqui não tem nenhum segredo? Tá, vambora. Tá, vambora. Ai, não. De novo, não. E Frit pra atacar fogo nessas porra. Roubar? Vamos ver o que ele consegue fazer. Não conseguiu roubar. Beleza. Não é obrigado a roubar, não. Matou a menina, cara. Velho, que jogo, filha da puta. Matou a menina. Matou mais um. Cara, que bagulho. Esse gato é muito forte, cara. É o bicho... Esse bicho é mais perigoso que o Final Fantasy. E no Final Fantasy antigo, a diferença é que aqui ele... Aqui ele consegue te petrificar na hora. Te petrificar não, né? Ele consegue te matar no mesmo turno. No Final Fantasy 2, ele tem que te paralisar primeiro. Mata a lâmia. Meu, dois. Pegou dois no... Ele é ponte! Caralho, Céssio! O Céssio saiu do combate. Não sei se isso é bom ou ruim. 82 mil. Ed! Pai, mãe... Graças aos céus, você está bem? Vocês estão vivos? Venha conosco, Ed. Sim, venha conosco. Pra onde? Para o inferno! Maluco! Maluco! Caralho! Tolos! Queimem até os ossos! Maluco, cara! O que está acontecendo? Pai, mãe! Maluco! Que diálogo foda, cara! Vai lá, dragão! Sou... Sou o Ed, seu filho! What? O que que deu? O rei e a rainha se libertaram do feitiço. Ed! Nós não somos mais humanos. Ele está atacando. Esse não é mais o nosso lugar. Sinto muito, Ed. Ele está batendo porque ele está louco. Do buff ali. Tem que matar os pais dele. Temos que partir agora. Sirva bem ao nosso povo. Eu vou ter que matar os dois. Não me deixem! Caramba! Mãe! Caramba, mano! Os pais dele! Ed! Lugai! Ele passou dos limites dessa vez. Rubicante, seu desgraçado doentio! Lamento sua perda, mas foi Lugai quem transformou seus pais em monstros. Eu só desejo enfrentá-lo em uma luta justa. Engula-se seu discurso, hipócrita! Eu admiro seu vigor. Mas a ira nunca foi um bom condutor para a verdadeira força. Ela o cega para aquilo que você precisa enxergar. Cala a boca, eu vou te mostrar o poder da fúria! A ira evocou os poderes latentes de Ed. Ed aprendeu inundação e blitz. Ora, ora! Que interessante! Contudo, nada pode penetrar meu manto de chamas, nem mesmo gelo. Vou restaurar suas forças por completo. Não me decepcionem. Caramba! Obrigado aí, Rubicante! Nossa senhora, olha o dano que ele deu! Eu vou topar o Céssio para ele não morrer para as porradas desse cara aí. Olha lá! Nossa, ele tentou matar! Ah, ele se cura! Ele só toma dano físico agora. Vamos lá, dragão das brumas. Shiva. Matou a menina! Ah! 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 Shuriken. Nossa, deu bastante dano. Caralho, matou a menina de novo, cara! Ele vai ficar usando isso toda hora? Cadê? 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 Cadê o Hez? Eu odiei o inventário desse jogo aqui, mano. O inventário desse jogo é cagado. É cagado? Mudou de forma. Matou a menina de novo. Caralho! Ah! Como é que eu faço aqui? Vou topar os personagens para eles não morrerem, né? Vai tomar um porradão, doido. Pra matar mais alguém, quer ver? Ah! Vai matar mais alguém, quer ver? Vamos lá, inundação. Vamos ver o dano que vai dar. Nossa, deu muito dano, cara. Caralho! Tá matando a healer. O sumon não dá dano. Ah, mas deu nevasca, né? Eu vou ter que continuar batendo, mano. Com quem dá muito dano, eu vou ter que continuar batendo. Curar só com quem é healer. Tentou bater nela, se fudeu. Nossa, matou ela de novo, cara. Negócio não tá legal não aqui. Boa luta! Mas este não é o fim. Eu voltarei. Matamos ele, filho da mãe, cara. Vai voltar. Volta, filha da puta, pra ver se a gente não cai na porrada. Até mesmo os fracos se tornam fortes quando trabalham juntos. Estou impressionado. Até a próxima. É, até agora o Rubicante foi bem poderoso. De todos os elementais. Pai, mãe. Vocês podem descansar em paz agora. Vossa Alteza. Vossa Alteza. Ah lá. Pessoal veio atrás da gente. Vovô. Deixa-nos lutar ao seu lado. Onde está aquele demônio, o Rubicante? Nós o derrotamos. Acabou. Esplêndido. Essas pessoas me ajudaram. Ah, nossa. É você? Então quem é Golbeis? O mestre do Rubicante. Ele planeja reunir os cristais para ir à lua. O que é a lua? Não sabemos exatamente. Achamos que ele está atrás de algum grande poder que está oculto lá. Temos que impedi-lo. Então ele é o cérebro maligno por trás disso tudo. Eu vou com vocês. Mas Eblan precisa de Vossa Alteza. Eblan pode esperar. Temos que deter esse cara antes que seja tarde demais. Mas... E pare de se preocupar e vá para casa. Eu vou ficar bem. Muito bem. Por favor, cuida bem do nosso príncipe. Que a sorte esteja com vocês, Vossa Alteza. Obrigado, pessoal. Ah lá, mano. Os caras indo embora. Certo. Vamos pegar aquele Golbeis. Precisamos pegar os cristais primeiro. Certo, certo. Vá na frente. Rapaz. Foi uma boa luta, não foi? Vamos lá. Vamos pegar o desfecho aqui. Olha os cristais. Um, dois, três... Ué. É uma armadilha. Filho de uma égua, cara. Ai, essa doeu. Foi uma queda feia. Beleza. Então voltamos à estaca zero. Tem um baú lá em cima. Ah, combate. Olha isso, cara. Matriarca Lâmia. Pena de Fênix? Puta merda. O personagem está usando a mesma habilidade do combate que o chefão. Ah, eclodi mais um ovo. Eclodi os dois. Aí é sacanagem. Pronto, morreu. Super poção. Ah, está de palhaçada, mano. Não sei se fosse coisa boa. Vamos lá. Não é o de... Cara, eu pensei que fosse o desfecho da dungeon aqui. A gente tem que destruir todos os ovos com uma porrada só. Ah, não dá. Não tem como. Agora a gente eclodiu tudo ao mesmo tempo. Não tem problema não. Vamos ter que bater. Meu! Olha isso! Vai morrer, desgraçada. Caralho! A Rosa meteram flechada na amiga. Ei, porra. Faz isso não, Rosa. É aqui que é o final. É aqui que é o final. O final da dungeon. Eu queria um save point, galera. Para a gente poder encerrar. Meu! Matou a menina. Puta merda! Puta merda! Eu vou proteger ela, mas acho que ela vai morrer, mano. Eu vou proteger ela, mas acho que ela vai morrer, mano. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Pegar o baú. Superpoção, você tá de palhaçada comigo, mano. Eu odeio isso aqui, doido. Cadê meu... Meu éter aqui? Recuperamos a mana do... Do ninja. Vamos lá. Vamos embora. Nunca vem o que eu preciso, cara. Na porra do... Vamos lá. Blitz. Raio em todo mundo. Deu repulsão. Olha lá. Magia não funciona. Sofrimento desnecessário, cara. Tudo bicho zoado. Deixa eu passar mal. Certo. Vale. Não. Não dá pra ver. Certo. Pode. Pode. Beba. Vamos lá. P觀總. Beleza, vamos lá Tomara que tenha um negócio aqui Oi, chegamos na nave Uma aeronave inimiga Vamos usá-la para sair daqui Mas isso é roubo Quem se importa? Além do mais, vamos fazer melhor uso dela Caralho, mano O ninja ladrão Pode ser outra armadilha Olha, nada mal, hein Vamos chamá-la de Falcon O que você acha, Hidja? Isso importa, vamos logo Sim, vamos Falcon, vamos nessa É uma armadilha Será? What? A gente apareceu Maluco Cara, eu vou encerrar por aqui Olha onde a gente apareceu, mano De volta na... Na... Na torre de Babel Bom, até o próximo vídeo, galera Fui! Moi, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau